Oi amadas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas em mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos mais em um episódio do Reflex, estamos no episódio 5 e hoje eu vou gravar pra vocês a nossa organização das compras do mês. Vocês me acompanharam agora mais cedo, né? Na verdade vai ser o vídeo que vocês já viram, que é o vídeo de segunda-feira, onde eu postei as minhas compras do mês, né? Tudo que eu comprei no Atacadista, fiz uma compra completa, né? Comprei tudo, inclusive as carnes e hoje é a parte da organização, que eu já tô gravando agora, é pós-almoço e eu estou empenhada pra trazer os conteúdos do Reflex pra vocês e comenta que vocês estão gostando, vocês estão assistindo todos os vídeos, nós já estamos no episódio, estou gravando agora, já estamos no episódio 4, já temos 4 episódios já e hoje eu estou gravando o quinto, né? Que vocês vão ver na terça-feira que é amanhã. E aí eu que espero de coração que vocês estejam gostando, estejam participando, estou vendo aí que muitas de vocês estão falando, estão aí assistindo, acompanhando, tô trazendo vídeo todos os dias desde sexta-feira. Então sexta nós tivemos o primeiro, sábado, domingo e hoje nós já temos mais um, então são 4 vídeos. Até o dia 31 de agosto vocês vão me ver todos os dias, então não me cansem, não cansem de mim, né? E espero que vocês estejam gostando, porque eu estou me esforçando bastante pra trazer bastante conteúdos, pra colocar em dia os conteúdos que eu não consegui colocar no decorrer do mês, né? Porque as crianças ficaram doentes, eu fiquei doente. Então pra compensar esses dias que vocês ficaram sem os meus vídeos, eu estou começando com esses 9 vídeos agora pra vocês poderem aí curtir essa saga do Reflex. E o nome pegou, né? Gente, vocês estão me mandando de mensagem do Reflex, que vocês falaram, é, ficou um nome que até a gente pegou, né? Ficou um nome engraçado, né? Então é um nome muito fácil da gente não esquecer, a gente tá gostando muito dos episódios. Ai, eu tô assim super empolgada. E é muito legal, gente. Ai, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, e a gente espera que vocês gostem, né? E a gente fica focado nisso. Nossa, e quando a gente tem esse resultado, que é o comentário de vocês mostrando, ai, eu tô gostando. Nossa, muito, muito gratificante isso pra mim, gente. Saber que vocês estão reconhecendo o meu esforço, vocês estão gostando, estão deixando muito like, estão comentando bastante. E eu tô muito feliz com a nossa comunidade, né? Nossa comunidade tá crescendo, eu fico muito grata a cada um de vocês. Então você que chegou pra esse conteúdo do vídeo, né? Eu gravo vídeos de rotina, de organização, compras do mês. Ontem vocês me viram, né? Gravando o vídeo de compras do mês. E hoje, que é o próximo vídeo, vocês vão me ver organizando. Então eu vou organizar armário, geladeira, lavanderia, vou organizar tudo. E ainda vou fazer uma organização, uma faxininha aqui em casa. Então é isso. Sim, bora lá pra mais um vídeo. Deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Pra nossa família crescer cada dia mais e mais. Amém? Então é isso. Bora lá pro reflexo 05, né? É o 05, episódio 5. Então bora lá, amada. Deixa eu mostrar pra vocês então como é que tá aqui, né? Aqui, gente, tá as partes que eu tenho que guardar no meu armário. Então eu vou guardar no meu armário. Já é pós-almoço, então a gente já almoçou. Acabei de tirar da geladeira as carnes que eu coloquei lá na gavetão, sabe? Da geladeira. Coloquei lá, gente. E agora eu vou pegar as carnes e vou separar, porcionar elas. Como eu sempre mostro pra vocês. Eu vou até pegar aqui o saquinho que eu comprei, gente. Comprei não. Comprei não foi esse mês, né? Eu compro os saquinhos a cada dois meses ou a cada três meses. Porque eles vêm 100 unidades e 100 unidades dura bem, viu, gente? Então vai dar pra eu usar esse mês e dá pra eu usar o próximo mês também, ó. Eu uso esses saquinhos aqui pra porcionar as carnes. Já vou separar aqui. Esse saquinho, gente, ele é ideal aqui pra casa. Ele tem dois litros. Então ele vem 100 unidades. Pra nós aqui, a quantidade que eu porciono, ela é ideal, gente. Mas é um saquinho que tá bastante coisa, viu? E aí eu vou separar aqui tudo bonitinho. É uma geral aqui no meu armário de produto de limpeza. Aí eu vou guardar também. Vou separar junto com vocês as coisinhas. E vou organizar a geladeira também com os mantimentos, né? Com as coisas de geladeira. E é isso, gente. Bora lá, vamos organizar. Vamos deixar tudo limpinho, organizado, né? Já vou tirando aqui, ó. Que eu tenho que organizar essa parte aqui do armário. Tem mais coisas aqui, ó. Que não couberam ali. Tem mais coisas. Eu vou organizar aqui o armário junto com vocês. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um pacote de arroz? Então já vou colocar na minha tapoer. E é isso, gente. Bora lá que o armário tá limpo. Só precisa organizar mesmo. Acabei de pegar esse produtinho aqui, gente. Até comprei ele nas compras do mês. É um desengordurante. Aí como tem aqui um pouquinho de óleo que tá bem aqui, ó. Tá sujinho. Eu vou passar um paninho só pra deixar limpo, né? Um paninho bem rápido. Eu gosto muito desse produto. Gente, como esse produto aqui ele é bom, viu? É um desengordurante maravilhoso. E vocês viram, né? O precinho que eu mostrei pra vocês lá no mercado. Tava R$3,90. Ó, só um paninho mesmo pra trazer as compras pra cá. E deixar tudo limpinho, né, gente? E eu gosto desse daqui porque ele tem um cheirinho de limpeza. Então ele é muito bom. Além de ele desengordurar a superfície, ele também traz aquele frescor de limpeza, sabe? Ai, que delícia, gente. Deixa eu passar mais um paninho aqui, ó. Pra deixar todos os cantinhos limpinhos. Pronto. Agora eu já consigo trazer aqui as compras. Colocar as coisas já nos seus lugares. E aí eu compartilho com vocês agora. Vou deixar as musiquinhas pra vocês irem vendo, tá bom, gente? Então vamos lá. Que eu vou organizar esse armário e deixar ele limpinho. E arrumado, né? Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But now this part just as does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chains to all the memories The venom and the remedies, yeah Promise I won't forget, yeah Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does So baby bye It's for the best and you know why You gotta leave me here tonight Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does We gave it all We had it's time To say bye baby bye I'll be, you'll be, yeah we'll be fine So let's call it a night And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does So baby bye It's for the best and you know why You gotta leave me here right now Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does Let me tell you this Let me tell you right now Your exquisite kiss Still burning Didn't know I missed This passion in life Now I'm addicted So now let me tell you what What is up with your smile It's impossible Not melting Irresistible When I look through your eyes Not even sky's the limit I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up now I can see so much further You're my rising You're my rising I'm a butterfly I'm a butterfly Who has only begun Taking me a while To get it Had to live and cry To appreciate life And what you give is worth it When you're holding me And when you hold me so close Someone feathering under your skin Wanna leave a mark So that I can be sure That you remember what's been I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up now I know I can see so much further You're my rising You're my rising You're my rising Mmm Let me tell you what I found Leaving everything behind Knowing there is more in life That I want Now I wanna embrace life You and I side by side Knowing there is more in life That I want You make me feel good Like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up now I can see so much further You're my rising You're my rising You're my rising ciek You're mi Wrestle You're my rising Guess you're my rising You're my rising Y Sons I'm up leader You're outside Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.